Secretário-Geral do Partido Frente, Revolucionário Timor-Leste Independente, Fred Lin, Maribina Moura Alcatiri, crítica Macaz, ação caritativa, nebe ex-comandante em Cefica e relacionada Guzmão Halao durante esta emergência. Alcatiri considera ação nebe Xanana Guzmão Halao, laos, acto caridade, mas nessa nação política, ira tamba ação caridade, né, só existe ira instituição religiosa, sira. O luxo, né, orçamento, bota ali o resultado, né, agora se preocupa, falou ira, né, o orçamento está 1.9, o resultado é magnífico, mas agora foi esmola, falei, não é mais resultado, o resultado é que agora Xanana Láo Haleu foi esmola, laos caritativo, né, política. Ação política. Caridade, o sigo para a igreja, sira macarro, religião, sira macarro. E a tarra o caridade, o forro limão, nós, limão, caro, lá, até, né. Agora, lori jornal, lori jornalista, lori televisão, lori botototu, não é mais caridade, falei. A questão também, né, está no tribunal, ralo, tinha um sinal de cruz, mas, mais bem, ralo caridade, lori jornalista, sira barbara, não é mais questão, né. Mas antes, né, ex-presidente da República, José Ramos Horta, moça firma, catac, ação caridade, Xanana Guzmão Nian, laos, acto político, mas, nesse acto, compaixão, bar povo, no moço, socializa, protocolo, sira, rosa, organização mundial de saúde, conaba, prevenção, covid-19, e a timor-leste. Querido Santos, Eliu Gaio, Ziamen. Ziamen.